Estou aqui novamente explorando esta caverna e eu achei mais ferro Eu sou muito sortuda Gente, eu juro que eu não estou roubando Esse é o máximo que eu posso provar Então se vocês acharem que é mentira Podem achar, tá? Mas não Não é mentira Vou explorar mais aqui com vocês Eu aproveito pra eu só achar alguma coisa Não, não tem nada Tem mais ferro Não sei se você pode não estar achando que é mentira Porque nem eu estou acreditando que eu estou comprando tanto ferro Eu estou muito feliz Eu estou querendo muito ferro Caraca, gente Eu estava indo explorar aqui Pra aproveitar, né Pra montar de noite, né Pra explorar, né, e tal Gente, está muito Muito ferro Sério Olha só Quantidade Dezoito ferros Não, gente Eu estou rica Gente, eu estou rica Eu estou bilionária Gente, eu estou rica, velho Mais carvão pra me complotar A minha TV Eu vou pegar, gente Carvão também não desperdi isso não Além dele me dar a XP, né Ixi, deixa eu ver que nível eu estou Nível 7 Deixa eu ver aqui Pelo amor de Deus Gente, eu sou Dezoito ferros Gente, eu estou muito feliz Gente, vocês não fazem ideia De como eu estou feliz Sério Ai Eu estou comendo ferro Eu estava doida, gente Eu acho que era ferro Ai, gente Eu estou muito feliz Sério Gente, eu estou feliz Beijo Eu falei que nível 8 Gente, vocês querem De novo Comenta Ui, estou com medo Tô com medo De Dezoito Tô com medo De eu me ferrar Gente, mas ferro Gente, eu sou muito Surtura Sério, velho Tipo Eu sou demais Surtura Onde caiu? Aqui Mas eu estou cagados Eu estou me cagando É um lobo É um lobo Coitadinho Coitado Coitadinho Gente, eu preciso de um ossinho Gente Eu vou lá em casa Buscar um ossinho E eu já volto Ai, gente Coitado Eu preciso adotar Coitadinho, gente Coitado Gente Do céu Gente Coitado 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 Do céu Agora Vou pegar um astante Aqui Espera Para não Passar ali Gente Coitadinho Gente Eu vou adotar Com o lobo Precisa adotar Coitado Gente Coitado Corre Antes que eu por isso Pegar o osso Júlia Corre Você vai adotar Aqui no lobo Gente Coitado Por isso que eu não vejo Muito lobo Gente Corre para o vídeo Não ficar muito longo Assim que eu adotar Aqui no lobo Eu vou terminar o vídeo A gente Tô com muito nervoso Daquele lobo Sai de lá Vai 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 Caramba Vai Acho que Vai 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 Caramba Vai 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 Que Falta o ovinho Oi Coi Gente Olha Teve um filhotinho Com o que? Ah é o ovinho Ai gente Corre 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 Eu não quero perder aquele ovinho Ovinho Gente Tô 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 T T May T Deve ser the gratitude As O T T T T T T Não sei se vai trocando Gente, mais perto do robinho Nossa, eu tenho essa gratidão do robinho por eu ter adotado Gente Gente, quem vê acha que é fake, cara Mano, vem o robinho Gente O que vai se tratar isso aqui? Gente, quem vê acha que é fake Sério, velho Não temos tanto Gente, quem vê acha que é muito fake, sério Gente Eu sou muito feliz por conseguir 24 ferros Gente, acho que eu sou a vencedora dessas paradas De Minecraft Não vencedora, né? Mas que tem muito ferro Gente Eu sou muito Gente, eu sou muito bom nessas coisas Eu não sei o que é caralho Ai meu Deus, eu não estou esperando Ai meu Deus, eu já estou vendo Caralho Mãe Caralho 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 Tipo Gente Eu estou muito Gente, eu tenho que conseguir chegar Gente, isso é muito fácil Que gostado